Elas me ligam, mas eu não vou retornar Elas se fingam, mas eu não vou nem ligar Elas me viram, abraçando teu corpo querendo te amar Eu vou deletar, porque Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Vou ser de longe, rica e bem Contamos pra que dizem, pode tudo meu bem Me diga que eu posso também Um jovem pobre, com a mente de um revolucionário Eu quero ficar milionário, quero ficar milionário Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Eu quero ficar milionário no carro de vidro fumei Só eu e você, só eu e você Se vim te falar né, ou tudo do meu e manda se falar Que eles não sabem né, metade da nossa história Que te mais caro, pergunto por quê Onde comprou, será que roubou, começou a se vender Dá pra entender? Não pode só mascarar aqui, só tudo vendido Não passe de mágica afim, estamos perdidos Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Eu quero ficar milionário no carro de vidro fumei Só eu e você, só eu e você Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Eu quero ficar milionário no carro de vidro fumei Só eu e você, só eu e você Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Só quero você, só quero você Você Não quero mais nada, menino eu não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Muito obrigado Eu não quero Andino eu não quero mais nada Alzheimer eu não quero mais nada, menino eu não quero mais nada Eu não quero mais nada, menino eu não quero mais nada